Uma tarde diferente para eles. Muitos nunca ouviram falar de videoconferência, mas no dia do idoso entenderam como ela acontece. A programação realizada no auditório da Faculdade de Pato Branco foi proposta pela Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. O Pato Branco está sendo um dos pioneiros, juntamente com Londrina, e estão fazendo simultaneamente Curitiba, Londrina e Pato Branco. E com isso, nós estamos a levar as tecnologias para as pessoas da terceira idade, fazendo com que isso eles usem a informação, usem a parte do smartphone, para que realmente venha a ser o dia a dia dessas pessoas. Mais de 150 idosos marcaram presença. Eles integram os projetos da UNAT e do Céu das Artes. A gente está muito feliz por oportunizar isso para eles, né? Porque os idosos também têm que procurar a tecnologia, está chegando neles, é importantíssimo, né? E hoje uma videoconferência mostra as necessidades e também estamos interagindo. Eles ouviram sobre segurança no trânsito, palestra ministrada pelo DETRAN. Também aprenderam sobre o uso da internet, em especial as redes sociais. Entre uma fala e outra, sessões de alongamento e muita diversão. Cheios de experiência, eles nos contaram os pontos positivos de viver a terceira idade. Eu estou aprendendo bastante coisa na tecnologia, hoje em dia, nosso discurso do Matos Fones aí, né? Muito, ajudou muito, né? Eu gosto muito dele. O trabalho agora a gente deixou de lado, só participa da vida, a gente agora está vivendo, porque não adianta trabalhar e trabalhar e depois chega os últimos dias e está ali, não pode, né? Então hoje eu estou perfeito, eu tinha problema nos joelhos, sarei, estou bem mesmo agora. Dona Inês também falou sobre as dificuldades enfrentadas nesta fase da vida. As dores, às vezes, né? As dorzinhas, quando começa a doer a coluna, né? Isso ali, a coluna incomoda bastante, né? Mais difícil é isso ali, né? Que a gente se sente, às vezes, com dor, daí não pode fazer as atividades como precisa fazer, né? Então, com dor... Obrigado.